Música Eu sou a Bia Granja, eu sou a curadora de vários eventos de internet, da Campus Party, da área de social media, do YouPix, do Social Media Wiki. Uma agitadora da internet, por assim dizer. Oi, móveis! Eu acho que o grande turning point, assim, pra galera no Brasil, em termos de liberdade de expressão e realmente democratização da opinião, foram as redes sociais. Eu não acho que foi a web 1.0 lá com os portais, etc. Porque a maioria dos portais pertencem às grandes midi, né, às grandes famílias que controlam os veículos offline. Então, na verdade, não foi muito inclusivo isso pro cidadão médio comum. Eu acho que as redes sociais, eles, meu, o empoderamento que eles passaram a ter e o entendimento desse poder, acho que foi a coisa mais marcante e transformadora pra todo mundo. E a gente vê as coisas que estão rolando em níveis governamentais, sociais, educacionais, culturais, etc. Acho que esse foi o que é mais bacana. Eu tenho as mesmas ferramentas que você. Tipo, qualquer pessoa que tá aqui, vai numa lan house, tem uma Twitchcam lá, tem uma webcam, tipo, pode fazer conteúdo. Eu acho que a... não tem nenhuma dificuldade. Acho que é a maior dificuldade, às vezes, quem se põe a gente, né? Ah, não, eu não sou criativa insuficiente. Ah, não, não tem nada pra dizer. Ah, não, vou, sei lá, não quero fazer. Acho que a dificuldade é zero. A internet tá aí, meu, pra fazer todo mundo botar a boca no trombone, criar coisas e extravasar. Vocês entenderam qual é o contexto da internet, que é a interatividade. Não existe mais aquele negócio, tipo, eu faço um puta clipe esteticamente incrível, eu jogo lá e beleza, sabe? As pessoas não querem mais estar consumindo coisas vomitadas por outros, elas querem participar. Eu acho que se eu fosse uma banda independente, eu faria a coisa mais participativa possível, entrar no contexto do meu público, pra eles se relacionarem comigo de volta, sabe? Tirar conteúdo, criar coisas bacanas e girar rodinha do mundo independente. É isso.